Mais de 3 mil quilos de alimentos e materiais de limpeza foram recolhidos dias atrás por sete cooperativas de Pato Branco para celebrar o dia C, Dia de Cooperar, comemorado oficialmente no último sábado, dia 4 de julho. Ainda na sexta-feira, neste encontro, as cooperativas apresentaram o volume recolhido para as entidades beneficentes, dez ao todo. Missão SOS Vida, Hospital do Câncer, Gama, APAC, Assistência Social, Remanso da Pedreira, Lar dos Idosos, Casa Abrigo, Instituto Policlínica e Instituto São Lucas. Nesse evento foi a entrega simbólica dos alimentos para todas as entidades beneficiadas, mas a retirada dos alimentos daqui serão agendados para não haver aglomeração de pessoas e assim impedir a contaminação do novo coronavírus. Do nosso lado, consideramos totalmente eficiente a nossa campanha, apesar de ser um modelo novo, um modelo online, onde a gente também tem que trabalhar toda a comunicação de uma forma diferente, aprendendo também a fazer desta forma, consideramos um sucesso a nossa campanha. Para as entidades beneficentes, a ajuda é sempre bem-vinda. Quando nós vemos setores da sociedade nesse sentido, instituições financeiras, pensando também no bem comum, as cooperativas, e não só as cooperativas, instituições financeiras, todas as instituições de um município trabalhando para um bem comum, isso é muito importante, nos auxilia, facilita também todo o nosso trabalho atingindo a população. Hoje é um aumento elevado devido ao inverno e à pandemia, crescente de acolhimento de pessoas de rua, em situação de rua, dependentes de álcool e drogas, na missão SOS Vida. Isso faz diferença? Com toda certeza, isso faz muita diferença para o pessoal se sentir bem lá, tem as refeições, quatro refeições por dia, com acolhimento, com cama, mesa e banho, tendo uma vida digna lá, sem frio e sem fome. O Pato Futsal também participou da ação solidária. Usar o nosso nome do Pato, que é muito forte, conseguiu uma expressão muito grande, até em questão nacional e internacional, então a gente está sempre engajado com essas campanhas para poder sempre estar ajudando, isso é muito importante, eu acho que nesse momento todo mundo tem que se unir e o pouquinho que cada um ajudar, a gente consegue muita coisa. Para os organizadores, o modelo cooperativo pode fazer a diferença em nossa sociedade. Na sociedade, os problemas que temos, ela não pode ser resolvida somente pelas entidades públicas, mas sim, elas têm que ser resolvidas por todos nós. Então o cooperativismo tem esse papel muito importante dentro da comunidade, como um princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade. E nisso, nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer com que os nossos colaboradores, os nossos associados e a sociedade perceba que se nós trabalharmos juntos, se nós tivermos um trabalho coletivo, nós vamos conseguir passar melhor por toda e qualquer dificuldade. E aí E aí E